E aí galera do YouTube, tô aqui com a minha videoaula de número 2 Vou ensinar aqui como baixar e instalar o Buddy Scholarship Edition pra PC Tá? E espero que vocês gostem Então primeiramente você vai ter que Primeiramente você vai ter que vir aqui Nesse site aqui ó, CanYouRunch Tá? Pra vocês verem que se o seu PC aguenta o jogo Aguenta rodar o jogo Então você vai clicar aqui ó Clicar aqui Sua setinha E vai achar aqui o Buddy Pode escrever aqui que é mais fácil Aqui é Buddy Scholarship Edition Você clica aqui E clica em CanYouRunch Clicou e vai abrir esse até link Você vai clicar em View Requerimento Pra você ver o mínimo que você tem que ter no PC Pra rodar esse jogo Aí você clica aqui Aí vai abrir aqui o mínimo Que é o que você tem que ter no PC As comparações do PC pra rodar esse jogo Então se você tiver aí essa Se achar que rola no seu computador Você pode baixar aqui Que vai rodar Então beleza Já aqui E aqui é os programas que vocês vão ter que ter no seu computador Pra rodar o jogo Esse aqui é o Torrent Pelo baixar aqui Que você vai baixar Eu vou estar deixando todos esses links na descrição do vídeo Tá gente? Então aqui o Torrent 3.2.2 Que é o mais atualizado Aí você clica E você vai clicar aqui É clique aqui para baixar Você clica E vai abrir aqui essa telinha Você vai clicar em Salvar E vai fazer o download E instalar aí normalmente Esse eu vou cancelar porque eu já tenho Já aqui Esse aqui também vocês vão precisar O Demon Tools Que também é do baixo aqui E aqui é o Demon Tools Light 4.4 Então você vai estar baixando ele Tá? Clica aqui para baixar também Não vai abrir essa telinha Clica em Salvar E baixa aí Instala novamente Tá? E eu vou cancelar porque eu já tenho também Pronto Pronto Aqui é agora o jogo Que é o Bully Tá? Aqui pelo site de PirateBank Que você vai baixar Que é o Bully Scholarship Edition Multi 5 PC DVD Você está baixando esse jogo aqui Que você vai vir aqui E clicar aqui Não clique aqui em Download Isso aqui é outra coisa Tá? Clica aqui ó Injete esse Torrent Ou baixar esse Torrent Já é o meu aqui Eu tenho que abrir o Torrent E clicar aqui Porque eu não Aqui eu não vou baixar o Torrent do jogo Já vou direto Já download ele no Torrent Não sei se como vocês fazem isso Mas o meu Aqui tem que fazer isso Abrir aqui o Torrent Pronto Eu vou clicar aqui Já diz Torrent Se aparecer aí Pra você salvar o Torrent do jogo Você salva aí E clica em 2x aí Que ele já vai abrir no Torrent E eu vou clicar aqui assim Já vai abrir aqui no Torrent também Aqui eu vou estar esperando as informações Então é isso aí Você clica em OK Pra baixar Faz o download aí Beleza? Vou clicar aqui no celular Porque eu já tenho Vou clicar aqui Pronto Pronto Você vai baixar aqui Esse arquivo também Que é o WinRAR Tá? Arquivo RAR Que é o patch Mais tradução Esse patch aqui Lembrando que é para o Windows 7 Tá? Então você tem o Windows 7 Você vai instalar esse patch E a tradução é pra qualquer Windows Funciona normalmente É só o patch mesmo Que é esse aqui Que tá aqui junto com a tradução É pro Windows 7 Você vai estar baixando aqui E aqui download Aí depois você vai clicar aqui em free download Aí você vai abrir aqui essa telinha Vai clicar salvar Vai fazer o download aí normal, tá? Aí eu vou clicar cancelar Porque eu já tenho Pronto Aqui eu vou fechar E se o seu for XP Aquele patch é por 7 Esse patch é esse patch aqui para o XP Isso aqui ó DirectX SDK 9.29 Aí você vai baixar esse aqui para o XP Aí você vai clicar aqui ó Clique aqui para baixar Aí vai abrir essa telinha aqui Vai clicar em salvar Tá? Eu vou clicar É vai Você baixe ele E depois eu vou mostrar como instalar Cancelar Cancelar aqui Eu já tenho Pronto Isso aí Agora vamos com internet Você vai abrir aqui Você vai baixar lá no torre Vai vir nessa parte aqui ó Bully, scholarship, multi, 5, PC, DVD Aqui dentro vai estar a imagem ISO Que é a do jogo Imagen ISO Que você vai montar pelo Demon Toots E esse aqui Que é o Que é o Bully Que é o patch Mais a tradução Esse patch aqui Lembrando que é para o Windows 7 Eu só tenho ele Que o meu aqui é o Windows 7 Mas se você for a XP você baixa aqui no outro Que eu passei aí Que os links vai estar aí na descrição Beleza? E você vai baixar esses dois aqui ó Você vai estar Fazendo download desses dois arquivos Tá? Esses dois aqui Então vamos lá Você vai abrir primeiro aqui o Demon Tools Vai abrir ele Vai clicar aqui em Em Para adicionar aqui uma unidade de disco DT aqui Pronto Aqui Adicionou aqui Vai clicar com o botão direito Vai clicar montar Aí você vai lá na onde foi Salvo seu jogo Meu aqui é em jogos aqui Que eu deixei Onde foi salvo aqui Aqui ó Bully, scholarship, multi, 5 Para você dividir Abrir e aqui vai estar a imagem Você clica em abrir Pronto Vai estar montando a imagem Pronto Montou a imagem aqui Você clica em executar setup Sim Aqui eu vou minimizar Aqui você clica ok Espera um pouquinho Pronto Que vai abrir já o instalador do jogo Você vai clicar em next Aqui você vai por seu nome Tá? Eu vou aqui Done Aqui no company name Você pode colocar ponto Next Aqui Você vai aceitar aqui os termos Tá? Next E aqui vai ser o arquivo Que você vai estar instalando Eu vou mudar Aqui é o diretório Você pode escolher aqui onde você quiser Mas pode deixar aqui mesmo Eu vou mudar aqui Porque eu Costumo aqui deixar no D Vou deixar aqui no Aqui o programa de Rockstar Games Que é o Criador Ok Aqui você clica next Instal Pronto Ele vai instalar aqui o DirectX9 E já vai começar a instalar junto Tá? Vou pausar aqui para o vídeo não ficar muito grande Pronto gente Aqui ó Terminando aqui a instalação The Bully Já tá no fimzinho Pronto Aqui você pode desmarcar isso aqui Que é um documento de texto Fica finish Pronto Aqui você pode vir aqui Excluir isso aqui Desmontar aqui Excluir essa unidade de disco Pra não ficar Não ficar lá no seu computador Fechar Pronto Agora é o patch Patch depois da redução Então eu vou vir aqui Se você for o Windows XP Se eu for o Windows XP Você vai achar aquele outro patch Que eu deixei na descrição E instala aí Vou instalar isso Que é o meu Windows 7 Vou extrair arquivos Pra na área de trabalho Aqui Vai ter esses três arquivos da dentro Esse aqui é o como instalar o Bully Que eu deixei aqui Caso Caso alguma dúvida Vocês entrem aqui E vejam certinho Aqui é a tradição Esse aqui é o patch Então agora você vai instalar o patch Clica em abrir Vai pedir Pra você Aceitar aqui Deixar ele Instalar Clica sim Eu acho que não apareceu essa talinha Por causa que o Cantazer não pegou Mas Aparece sim ou não Clica sim Vou estar aqui preparando a instalação E clica next Clica accept Pra aceitar aqui os termos Next Que vai estar instalando O patch Acho que vai ser rápido Não Acho que vai demorar um pouquinho mesmo Vou estar pausando aqui Pra o vídeo não ficar muito grande Não Aqui já terminou Terminou aqui já Clica finish Pronto Agora a tradição A tradição você vai É Abril Clica sim Aqui já está falando que eu tenho aqui a Tradução Mas vou clicar sim Pra vocês verem como que está A tradição feita pelo Bully Vist Eu só postei Pronto Aqui você clica o próximo Vai aparecer isso aqui Você espera um pouquinho Pra liberar aqui O próximo Pronto Vai subir essa letrinha Aí pronto Próximo Próximo Aqui você vai Você vai lá na pasta Onde você Onde você Instalou o jogo Vou colocar aqui no meu Que é o D Aqui né Aqui o de programa Ockstar Aqui Ficar OK Instalar Tradução rapidinho E pronto Terminou Se você quiser jogar Você clica aqui em jogar Terminar Pronto Foi isso aqui Agora eu vou lá no Agora vocês vão lá no seu diretório Então onde você instalou o jogo Você criar o ícone Não é nada de trabalho Feito o programa Ockstar Games Eu vou criar outra pasta aqui Porque ele não fica aqui dentro da Rockstar Fica dentro da Rockstar Depois da pasta do Bully Que eu mudei ali E ele não Instalou certo Então selecionar tudo aqui Por tudo aqui dentro Pronto Aqui nesse arquivo Bully Fica aqui com o botão direito Enviar para Área de trabalho Criar atalho Deixa eu clicar Aqui Pronto Fechou Aqui galera Você pode renomear aqui Tirar esse atalho daqui Deixa só o Bully Pronto Aqui vai estar o Bully Se instalou aí Tá galera Pronto Aqui eu vou abrir ele aqui Para mostrar a vocês Que está funcionando mesmo O O vídeo ficou um pouquinho grande Mas eu Espero que vocês Entendam certinho Que eu vou estar abrindo Porque vários tutorial Que eu vejo aí No Youtube Os cara Ensina como baixar o jogo Certinho Mas não abre o jogo Mostrando que está funcionando realmente Então eu vou estar mostrando aqui Vou abrir ele Pronto Aqui abriu normal Aqui Tudo Aqui já está traduzido Carregando Da rockstar Da rockstar Também Pronto aqui ó, abriu aqui, tudo traduzido já, funcionando no jogo normalmente, vou sair aqui, rapidinho, pronto, tá aí galera. Espero que vocês gostem aí do vídeo, dá joinha aí tá, inscreva-se no canal, e comenta aí, pede vídeo, outros jogos aí que vocês queiram, que eu ensine aqui, que eu só puder vou tá fazendo esse tutorial. Então aí, falou galera, valeu, tchau.